Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra te dar uma dica aí muito simples pra você que é dono de um Playstation 4 Que é como baixar as atualizações para os seus jogos e aplicativos aqui no Playstation 4, tá? É muito simples, é muito tranquilo, é muito suave, é muito fácil E vamos lá, vamos começar com a dica aqui, geralmente você vai apertar o botão Options aí em cima do aplicativo que você quiser Por exemplo, eu tô aqui no eFootball PES 2020 aí, PES 2020 Quando você clicar no Options aí em cima dele, você vai abrir esta aba Você tem várias opções aqui, baixar, fazer o upload de dados salvos, adicionar a pasta E o que mais interessa é essa aqui ó, procurar a atualização Clica aqui nessa opção e pronto, o aplicativo instalado é a versão mais recente Se não tiver atualização, ele vai dar essa mensagem Se tiver atualização, ele vai buscar a atualização automaticamente na internet E vai fazer a atualização automaticamente, você não precisa fazer mais nada Eu acho que todos os meus aqui estão atualizados no momento Até aqui o EA Access, deixa eu... é... é isso aí É... todos os jogos aqui, acho que estão atualizados É isso aí E... e... e é muito... ó, vamos ver... opa, não, não, beleza Beleza, a maioria tá atualizado, porque eu já deixei aqui a opção É... que vem aqui em sistema lá, e vamos em configurações Se você vier aqui em sistema, você tem aqui ó, downloads automáticos, tá? E eu deixo essa opção aqui, essa última opção ligada Chamada arquivos de atualização do aplicativo Então baixe automaticamente os arquivos de atualização do aplicativo Enquanto o Playstation 4 estiver ligado E se você tem a Playstation Plus, você pode baixar a atualização no modo de repouso, tá? Essa opção, ela geralmente não vem ligada automaticamente Então você precisa vir aqui e ligar E daí o que acontece é que o Playstation atualiza automaticamente Enquanto ele estiver ligado, ele vai fazer a atualização Só que é aquele negócio, né galera? Vocês sabem que tem duas coisas que são meio zoadas nesse caso de atualização Porque por exemplo, como ele tem que baixar da internet essas coisas Se você deixar a sua opção ligada, o que pode acontecer, que é uma grande porcaria às vezes É que você tá jogando online e o jogo, é... Por exemplo, eu tô jogando o Pass Online aqui E saiu uma atualização pro FIFA, por exemplo, tá? Enquanto eu tô jogando o Pass Online, o Playstation... Opa! Atualização pro FIFA, ele vai começar a baixar a atualização Enquanto você tá jogando a sua partida online E isso pode levar você a ter delay, pode levar você a ter lag nas suas partidas online, tá? Então, se você tem esse costume aí de jogar Eu recomendo desligar aquela opção que a gente foi lá de novo Vou entrar aqui, ó Sistema Downloads Automáticos E você desliga essa última opção Que isso não vai acontecer daí Enquanto você estiver jogando online, o play não vai baixar nada A única coisa é que quando você deixa isso aqui desligado Você vai ter que fazer manualmente esse negócio que eu falei pra vocês Que é muito rápido e muito simples, né? Aperta o Start aqui, ou Options aí, né? Que agora é o nome do botão E você vai ter aqui, ó Procurar Atualização E pronto Você vai atualizar o seu jogo tranquilamente Até tem aqui, ó Histórico de Atualizações Que ele mostra aí as versões que tem no jogo, né? Versão 1.02 E tem até as informações do que aconteceu ali, né? Como esse caso aqui da Konami Ele te deixou um link aí Pra informações que você pode ver no website Pra ver todas as atualizações O que eles fizeram E geralmente eles deixam um textinho Nós consertamos alguns problemas Que foram descobertos dentro do jogo Vamos ver do FIFA Quais são aqui as histórias de atualizações Mesma coisa, ó Versão 1.01 Versão 1.02 Various changes fixes Várias mudanças A EA não deixa aqui um site Pra você olhar exatamente Mas é que nem na versão 1.01 Ele tem ali Esse update inclui as seguintes melhorias Estabilidade Melhorias na estabilidade no modo offline e modo online E melhoria na performance Nos modos offline, né? Cara, então Eles deixam geralmente Vamos dar uma olhada aqui Por exemplo, no 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 Yakuza Vamos olhar aqui no Yakuza É, ó Ele bota ali só o que foi adicionado, ó Fan pack 1 Fan pack 2 Fan pack 3 Fan pack 4 Vamos olhar em outro jogo Vamos lá no Persona Vamos lá O Persona O Persona não tem O Persona não tem isso Acho que porque nunca foi atualizado De certo Vamos ver aqui no EA Access Se tem histórico Que as atualizações tem Ó Qualidade, estabilidade e performance Foram melhoradas, né? Teve melhorias Nessas três áreas aí Então é isso, cara É bem simples É uma dica bem tranquila E também pra você ver Quais atualizações foram feitas Aí pra você ter O histórico Olha aqui, ó Do Horizon aqui, né? Do jogo aí de corridinha É em português É um jogo brasileiro Então olha só Tem bem detalhado Olha só Ó Quanto texto que tem Então Dependendo do jogo A empresa pode Colocar certinho pra você aí Tudo que foi corrigido Então é bem legal pra você Verificar também Essas coisas que acabam Podem variar Olha quanta informação Tem aqui no Horizon Muito legal Pra você ver realmente Quais foram as mudanças feitas No seu jogo, né? Hoje em dia que a gente tá Nessa era da internet Os jogos são atualizados Constantemente Então é muito bom Você ter essa noção Beleza? Mas então é isso, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Não esqueça também aí De seguir As nossas redes sociais E de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Da Join Me Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Viu Mota